Isso aí família palmeirense, eu sou o Carta, aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo, então fortalece na sua inscrição e no seu like, se você não é inscrito ainda vai se inscrever, fechou? Família, no vídeo de hoje vamos explicar e falar um pouco sobre o outro patamar, Rafinha, que também não fechou com o Flamengo, é um bom lateral, e também o Danilo Barbosa, como era pretendido por grande aqui do Brasil. Isso mesmo, porque muita gente fala, quem é esse jogador? Carta na Rede, muito mais que 90 minutos rapaziada, bora lá, roda a vinheta! Avante família, como vocês estão? Eu estou ótimo, pessoal, já pra iniciar esse vídeo muito bem, eu trago pra vocês aqui o lance prêmio, com lance prêmio você pode melhorar o seu trade esportivo, pra ganhar uma grana, melhorar aí, cara, mais de 50%, podendo faturar até 500 reais, isso mesmo. Link aqui embaixo na descrição, você só precisa de um celular, um computador na internet, beleza? Ótimo preço inscrito aqui do canal. Família, então é o seguinte, eu tava vendo algumas informações sobre o Danilo Barbosa, nossa nova contratação que chegou ontem em São Paulo, jogador veio direto da França, muito legal, jogador que tava sendo pretendido por diversos clubes, e vasculhando a internet a gente encontra aí, né? O Flamengo, uma página do Flamengo, colocando que o Flamengo poderia entrar numa negociação pra tentar adquirir o Danilo, e disputando com a Fiorentina e com o Nápoles, isso daí em fevereiro, então, mês passado, mês passado mesmo. Quando já estava rolando especulação desse jogador no mercado, a gente via também o Flamengo se movimentando, o jogador acabou vindo para o Palmeiras, o Flamengo acabou não fazendo uma oferta oficial, também pensando, acho que por causa da sua lesão, pelo que ele sofreu nesse meio tempo, mas a questão aí é exatamente, o jogador não é ruim, isso tá claro, você vê aí gigante europeu em cima dele, você vê grandes clubes do Brasil, como o Flamengo, o Palmeiras, o Palmeiras acabou levando o jogador, e é importante a gente pontuar isso daí numa análise, pra gente ter uma ideia que realmente o jogador tem mercado, o jogador estava sendo procurado, tinha bastante clube importante atrás dele, e isso é legal, e isso mostra que o Palmeiras procurou um jogador analisando o scout, e também tendo aí como os rivais, outros rivais em contratações, aí a gente vê que isso daí acaba demonstrando um pouco, né, que o jogador tem mercado, o jogador ele tá rodando, ontem eu comentei um pouco sobre ele e ainda falei, ó, esse jogador, todos os clubes que ele passou, ele jogou muito, jogou muito, isso é importante, por mais que não seja um jogador goleador, um jogador marcador, um jogador que acaba chegando perto da área, mas é um cara que os treinadores utilizam ele, e se utilizam acaba demonstrando, né, que ele tem bola ainda. Família, como vocês viram, essa semana o Flamengo estava aí negociando com o Rafinha, uma negociação também que já fazia muito sentido, ainda mais porque o jogador retornou, né, pro Brasil, e acabou gerando um pouco de polêmica, porque a gente viu que o jogador ele acabou saindo e recebendo uma grana, sendo que não cumpriu o contrato, aí agora nessa negociação o Flamengo falou, ó, a gente não precisa te pagar essa grana que você já recebeu, que seriam as luvas pra adquirir o jogador, o Rafinha queria, né, eu falo pra você, jogador é maluco, meu, o cara saiu como um ídolo e consegue se queimar aí, às vezes por causa de poucos milhões, e eu fico imaginando, eu fico pensando, né, o quanto que é valiosa a carreira do jogador pra ele, né, parece que às vezes é tudo dinheiro, tudo bem que o cara está numa final de carreira, bom, independentemente disso, a importância do Flamengo não ter negociado esse jogador, eles colocaram como, também aí explicando o caso, seria o momento que o Brasil tá passando, principalmente, questão de grana, tudo isso, e é exatamente a justificativa que o Palmeiras utilizou com o Borré, né, mas eu acho que o legal é colocar essas comparações de dois clubes campeões dos últimos tempos, o Flamengo que ganhou em 2019, dois títulos, três títulos, o Palmeiras que ganhou agora em 2020, dois títulos, três títulos, e isso daí coloca, né, em pauta, mesmo o time com muita grana, mesmo o time aí querendo um jogador, o Flamengo, o Rafinha, o Palmeiras, o Borré, tudo bem o Rafinha ter uma história com o Flamengo, mas ele é um lateral direito, né, gente, e ainda com muita idade, e o Palmeiras querendo aí, atrás de um jovem, goleador, artilheiro, demonstrando ser um grande jogador, mas os dois times demonstraram que a saúde financeira do clube, não colocar o jogador como acima do time, acima da sua torcida, e olha a diferença quando a gente compara, vamos supor, com o Corinthians, que é um clube que tem uma grande torcida, tem tudo pra ter a hegemonia do Palmeiras e do Flamengo, isso daí é claro, isso é claro, tem tudo, e não consegue por más administrações, e isso daí também acaba caindo muito em pauta, má administração, o que leva um clube chegar a isso, obviamente o Corinthians tem um problema da arena dele, que tem que pagar o estádio dele, o Palmeiras não precisa pagar o estádio, porque é um acordo diferente, o Flamengo não tem o estádio, então não tem esse gasto também, quando precisa alugar o Maracanã, ou joga lá em, acho que é Cariacica, sei lá, joga lá no Rio de Janeiro, num lugar onde, naquele estádio menor, que fizeram, adaptaram pro Flamengo, faz tempo que ele não joga lá, mas isso daí demonstra exatamente que mesmo os clubes com estrutura 100% voando, não fica caindo em malandragem de jogador, muito diferente do Corinthians, que tinha a administração do Andrés, e que deixou um negócio gigante, um problemão pro novo presidente deles, é jogo duro, não é? Obviamente, não tô falando do Palmeiras ir contratar o Rafinha, acho que não existe isso, né, a gente colocar um salário de 600, 700 picanhas, pra um jogador que acaba sendo com muita idade, fim de carreira, não vai produzir muito, a gente entende muito bem o que o Rafinha é hoje no mercado, e o Palmeiras conseguiu se adaptar e entender muito bem também o que é o Borré no mercado hoje, para o Palmeiras, para o River Plate, tudo bem, renova, faz não sei o que aí, sabe? E muita gente ainda fala que o River Plate vai negociar o Borré, e o Borré vai negociar com o São Paulo, eu não sei de onde o São Paulo vai tirar essa grana, mas estavam comentando que um grande problema da negociação hoje, de não ter rolado, seria isso, o São Paulo ter entrado na briga e de alguma forma vai tentar contratar o jogador aí, né, pra esses próximos meses, bom, vamos aguardar e entender o que vai acontecer, fechou família? Rapaziada, gostou do vídeo, fortalece a sua inscrição com o seu like, se você não é inscrito, vai dar essa moral, não se esqueça de passar aqui embaixo no Lance Prêmio e nos nossos outros patrocinadores, que só tem coisa boa, coisa bom, é bom mesmo, beleza? Avante palestra, fiquem com Deus, um grande abraço e falow!